E eu fiz? Nossa, eu consegui usar a história! E eu só tenho que liberteiro! Que legal! Então, vamos cantar comigo? Como está o coração? Como ele está? Se ele está perfeito, ele está em mim Vai ser esse escudo Ai, meu Deus! É porque ele está sujinho E eu vou dar uma soquinha E eu vou dar uma sojinha E eu tenho que comer de mal Mas eu sou meu coração Seu coração é presente Seu coração é presente Olhe em situação Olhe no meu coração Se eu venci e espalhe E faz meu coração Vai churro, vai churro Coração azul Vai churro, vai churro Coração azul Vai churro, vai churro Vai churro, vai churro Coração faz churro, vai churro E não adianta de nada Coração azul Coração azul Vai churro, vai churro E eu vi a tua Boa noite!